Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Estamos aqui nesse trabalho de responder os questionamentos dos meus alunos e as pessoas que me procuram para saber mais um pouquinho sobre a reflexologia, sobre a reflexoterapia podal, que é a massagem feita nos pés para aliviar dores, aliviar as dores físicas e dores emocionais. Dou cursos e passo algumas instruções para as pessoas que me procuram. Tenho alguns grupos aqui no WhatsApp, também no Messenger, também participo de alguns grupos no Facebook, e também tenho meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. E todas as perguntas, todos os questionamentos, eu vou responder através deste e-mail aqui do YouTube, no meu canal no YouTube. E hoje venho trazer aqui para vocês uma pergunta do nosso amigo Wagner Gonzalez. Ele é um amigo nosso, está fazendo o curso online comigo, e ele trouxe alguns questionamentos que são importantes, todos os questionamentos que chegam para mim são importantes, mas ele trouxe alguns que eu trago aqui para vocês. Em primeiro lugar, ele pergunta aqui, Roberto, bom dia, Roberto, por favor, sobre as questões que lhe havia perguntado, você poderia me ajudar com elas? Aí ele pergunta, como posso montar protocolos? Então, os protocolos da reflexologia, da reflexoterapia podal, um bom entendimento, um bom conhecimento sobre os pés, sobre a questão dos pés, onde estão os pontos reflexos. Um exemplo, se chega um cliente nosso com dor no ombro, eu preciso saber no pé onde está o ombro, no caso, o ombro é essa região aqui. Mas não é só saber o ponto específico do ombro, por exemplo, porque a gente sabe que dor nos ombros, se não é uma dor provocada por alguma questão física, se não houve uma batida, uma pancada, alguma coisa assim, provavelmente essa dor está relacionada com as questões emocionais. Então, é necessário conhecer a fundo ou conhecer um pouco mais o nosso cliente para poder montar um protocolo que atenda a essa necessidade dele ou dela. De repente, essa necessidade envolve essas questões emocionais. Então, a gente precisa trabalhar, obviamente, o ponto, que é o ponto do ombro, mas também entender, com perguntas bem sabidas de como fazer, nós precisamos evitar de ser tão invasivos a ponto de causar algum tipo de constrangimento para o nosso cliente. Então, num primeiro momento, que eu comento com todos vocês, trabalhem primeiro essa parte pontual física da dor, ou seja, trabalhar pontualmente a dor do ombro, essa dor física, embora sabendo que você, no conversar com o seu cliente, você vai perceber que esta dor tem uma raiz emocional. Então, aí, nos pontos reflexos dos pés, você vai trabalhar esses pontos, na medida que eles vão trazer o equilíbrio emocional que a pessoa busca. Porque nós temos os nossos pés, todos os pontos de ordem física, para aliviar as dores físicas e também para aliviar as dores emocionais. Então, como montar o protocolo, a gente precisa conhecer o nosso cliente, saber os pontos emocionais onde eles se localizam e seguir em frente, com certa cautela, não querendo resolver tudo no primeiro dia, no primeiro momento. Embora a gente fique tão empolgado com todos os resultados que o trabalho nos proporciona, mas é o que eu comento com todos vocês, evitem avançar demais, ou seja, evitar o voo de galinha. Para quem ainda não viu nenhuma aula minha do voo de galinha, é aquela decolagem súbita, porém, ela não tem sustentação, porque uma galinha não voa, ela só dá aquelas voadinhas básicas para correr de algum perigo, mas ela não tem sustentação. Então, se você que está aí nos assistindo for se empolgar demais e querer fazer massagem demais, atender já de bate-pronto todas as questões do seu cliente, num primeiro momento, o seu cliente pode se sentir bem. Porém, como não há sustentação, essa decolagem do efeito pode cair também abruptamente, como uma galinha, que ela não tem sustentação. Então, a terapia busca, com a sequência das sessões, você ter condições de ser uma águia, por exemplo. Você decola, voa e fica lá em cima. Você desce na hora que você quer, e não na hora que o seu peso te derrubar, ok? Vamos para a segunda pergunta do nosso amigo Wagner. Deixa eu grifar aqui, deixar um negrito aqui, ele pergunta. Roberto, como fazer a higienização dos pés? Devo usar luvas e máscaras? Olha, Wagner, Wagner e amigos, amigas aqui. Eu não uso máscara, não uso luva para fazer massagem. Eu acho que esses instrumentos não fazem parte do rol de ferramentas que nós precisamos utilizar para fazer a massagem em nossos clientes. Normalmente, a gente usa creme, usa apalpador para fazer a massagem, mas usar luvas e máscaras, se alguém usa, eu não vou dizer se está certo ou se está errado, mas eu não uso e eu também não recomendo os meus alunos que usem nos seus clientes, a não ser que já extrapola a questão da massagem. Se você, por exemplo, está gripado, então, você para evitar que o seu cliente adquira algo que você tenha, uma gripe, alguma coisa assim, você usa para não contaminá-lo. Seria alguma coisa nesse sentido. Mas, pontualmente, para a questão da massagem, para mim, não faz sentido. No caso, para higienizar os pés dos meus clientes, eu uso esses lencinhos descartáveis, sabe? Lencinhos que usa para fazer a higienização de nenéns. Então, eles são toalhinhas pequenininhas, você tira uma, limpa o pé. Tirou? Ah, ficou limpinho? Beleza. Primeiro, higieniza o pé direito, depois você pega outra toalhinha e higieniza o pé esquerdo. De repente, se você usar uma toalhinha no pé direito, poxa, não ficou legal ainda? Descarta essa toalhinha, pegue outra e continue na higienização do pé direito. Ficou legal? Ficou legal. O lencinho, pegue outro e faça higienização no pé esquerdo, tá bom? Você não vai repetir. Por mais um exemplo, em uma situação em que o pé do cliente está limpinho, ah, se limpou o pé direito, nossa, o lencinho está tão limpinho, eu vou aproveitar o lencinho no pé esquerdo. Não faça isso. Então, por mais que, aparentemente, o lencinho esteja limpo, quando você for fazer a higienização no pé direito, você descarta ele no lixinho, pega outro lencinho do pacote, higieniza o pé esquerdo e descarta esse material, tá bom? Então, quando você for fazer a higienização, faça primeiro a higienização na parte superior do pé, pelo menos eu gosto de fazer assim, faça a higienização na parte superior. E depois, com o lencinho, o mesmo lencinho, você faz a higienização da área plantar, da sola do pé. Faz essa higienização e faz o vão dos dedos, tá? Pega o lencinho, imagine que aqui fosse o pé, passa o lencinho no vão dos dedos, tá? Vai passando, 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 tá bom? Então, você faz a higienização na parte primeiro superior, depois faz a parte na área plantar e passa o lencinho nos vão dos dedos, tá bom? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês aí para fazer a higienização dos pés antes de iniciar a reflexoterapia podal propriamente dita. E no caso, o uso de luvas e máscaras, eu não utilizo. O Wagner faz uma outra terceira pergunta. Qual seria um valor para se cobrar desta terapia? Então, o valor da terapia, da massagem nos pés, da reflexologia, reflexoterapia podal, não existe assim um valor, uma tabela, algo que você poderia seguir. Então, quer dizer o quê? Você cobra o valor que você acha justo, que você acha adequado para você, para seu cliente. Você deve observar aí, se você está, por exemplo, em um local onde você tem custos de aluguel, se o seu local de trabalho é um local em uma região central da cidade, é um local valorizado, o custo seu operacional é maior, então, obviamente, você precisa ter um valor mais apurado, até para você ter como pagar os seus custos operacionais, o custo do ambiente e também sobrar alguma coisa para você. Mas, em linhas gerais, em linhas gerais, o que eu recomendo para os meus alunos que estão fazendo o curso comigo, que cobre aí um valor de R$ 50,00. Você que está começando, você cobra um valor de R$ 50,00, pela sessão de uma hora. Ou seja, deixa eu explicar bem direitinho. A questão até o Wagner pergunta aqui, a respeito do tempo. Mas uma hora, o que é? é você receber o cliente, receber ele e tal, coloca lá na cadeira, na poltrona para fazer a massagem, todo o protocolo, todo o procedimento, até ele pagar você, isso aí deve levar, no máximo, 50 minutos. Entre você receber ele, oi, bom dia, boa tarde, coisa e tal, e você dar um tchau para ele, ao final, tudo isso deve levar, no máximo, os 50 minutos. Vai ter sobrar 10 minutos para você dar uma higienizada na sua sala, para você, se você tiver que ir ao banheiro, porque a gente, de repente, quer fazer um xixi, quer fazer uma outra coisa, tomar uma água, tomar um lanche, olhar o WhatsApp, de repente, você tem mensagens lá no WhatsApp. Por exemplo, você não vai ficar mexendo no WhatsApp, alguma coisa, enquanto você está atendendo o seu cliente. Então, esses 10 minutinhos, no final, é para você justamente fazer um corre nessas coisinhas que você precisa fazer, tá bom? Então, entre um cliente e outro, você consome uma hora, tá bom? E o valor que eu sugiro é um valor de início de 50 reais. Então, por que 50 reais? Porque com 50 reais, o cliente, quando paga, pelo benefício que ele vai sentir no corpo dele, ele vai sentir que foi bem pago. Poxa, valeu a pena pagar 50 reais. Então, para o cliente pagar 50 reais, ele vai sentir benefício no corpo que ele, na cabeça dele, ele julga que, pô, valeu, quero voltar semana que vem, quero continuar, etc e tal. E para você que está trabalhando, que está recebendo, você que está sendo remunerado ou remunerada pelo trabalho, você vai ver que é um valor legal, né? Até eu já convido as outras pessoas que ainda não estão fazendo o curso para vir fazer o curso. Se vocês já projetarem nas suas mentes, se você atender um cliente a cada hora por dia, seu dia, né? Mais ou menos aí, a gente trabalha 8 horas por dia, em teoria, dá para você atender 8 pessoas, né? 8 pessoas no dia. Se você tiver uma agenda de 8 clientes por dia, cobrando 50 reais cada cliente, faça as contas. Você pode faturar um bom dinheiro no final do dia e final do mês, né? Fazer uma continha rápida, 5 vezes 8,40. No dia, dá 400 reais. É um bom dinheiro. Se você trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não vamos nem contar o sábado. Então, 5 vezes 4,20. Já dá para faturar 2 mil reais na semana. Quem que recebe 2 mil reais na semana? Em base, um mês pelo outro, tem 4 semanas e sobra alguns dias ainda. Então, se você multiplicar os 2 mil na semana por 4 semanas, você obtém lá no final do mês 8 mil reais. Quem está faturando 8 mil por mês ultimamente? Não é fácil achar alguém que ganha 8 mil reais por mês. Então, dá para faturar uma grana legal, dá para o nosso cliente sair satisfeito, você não vai estar explorando o seu cliente e à medida que você vai tendo mais capacidade, mais know-how, tendo mais habilidade de fazer o trabalho, você vai também subindo o seu valor de remuneração, porque isso é natural. É natural. Como uma cabeleireira, uma manicure, etc. e tal. Tem cabeleireira que cobra um x, cabeleireira que cobra um y. Depende do lugar onde ela está, depende da capacidade dela e assim você vai crescendo de uma forma natural. Vamos para a quarta pergunta que o Wagner nos traz aqui. Deixa eu grifar a quarta pergunta dele e vou lê-la para vocês. Deixa eu subir um pouquinho. Os tempos de aplicação nos pontos são de um minuto e quando são os pontos com a forma de minhoca, só aperta e segura onde se tem dor? Ficou um pouquinho confusa a pergunta, mas dá para a gente decifrá-la. Então, os tempos de aplicação nos pontos. Então, quando a gente vai fazer a massagem nos pés, um exemplo, pegou no plexo solar que é aqui, você vai ficar aqui no máximo um minuto. Ah, mas não parou de doer ainda. Dá para ficar mais um pouquinho? Pode ficar mais um pouquinho. Só que se você ficar muito tempo parado em um ponto, lembrando, o nosso pé, cada milímetro pitititico do nosso pé é um ponto reflexo. Se você for calcular uma hora, vai faltar tempo para você vasculhar o pé inteiro. E outra, você tem que fazer uns 20 minutos no pé direito e mais uns 20 minutos no pé esquerdo. Ou seja, em teoria, são só 20 pontos que dá para massagear. Então, você precisa ser hábil, você precisa ser ágil. Ah, mas é cada milímetro ter um ponto? Então, você precisa criar essa habilidade. De repente, você aperta aqui. Não, aqui não doeu? Parte para outro ponto. Ah, aqui não dói. Ah, aqui dói? Então, dá atenção onde dói. No ponto reflexo que dói, você dá um pouco mais atenção. E aí, ele comenta aqui o uso da massagem da forma de minhoca. Então, quem não sabe a forma de minhoca, lembrando como que a minhoca anda. Minhoca, ela dá esse passinho aqui, fica nesse passinho. Isso aqui é a massagem de minhoca. Ou seja, você daqui de baixo até aqui em cima, se você vai assim, você investiga toda essa região. Ah, aqui dói. Então, aqui você para um pouquinho. Melhorou? Aí você segue. Então, em média, um minuto de um ponto para outro. Bom, lembrando, você tem o pé direito e tem o pé esquerdo. Dentro daquela uma hora, né? Do tempo da massagem, uma hora no todo, né? Leva 50 minutos. Para atender, 40 minutos. 20 minutos em cada pé dá 40 minutos. Depois, uma coisa e outra, o tempo estoura, tá bom? E ele fala aqui, só aperta e segura onde se tem dor. É isso aí. Só segura onde tem dor. Onde não tem dor, você anda com a massagem. Senão, o tempo estoura, o outro cliente chega e você ainda não terminou o primeiro pé. O pé direito, no caso, que a gente começa no pé direito e depois trabalha o pé esquerdo, tá bom? Vamos para a quinta pergunta aqui que o nosso amigo Wagner nos faz. Deixa eu grifar aqui. Grifei. Como calcular a quantidade de sessões para planejar o tratamento? Pergunta bastante interessante do Wagner. Aí, a gente chega num ponto que eu gosto da terapia que o cliente entenda que o resultado que ele busca é minha responsabilidade, responsabilidade de vocês aí, no caso do Wagner, também com o seu cliente. Porém, a responsabilidade da terapia, do resultado, não finda só em mim ou só em você que está fazendo a massagem no seu cliente. A responsabilidade, o resultado da terapia que nós buscamos para o nosso cliente depende também da interação dele. Por isso que o nosso trabalho envolve a reflexoterapia, ela é mais do que reflexologia, porque reflexologia é, entre aspas, é só fazer a massagem no pé sem envolver outras questões emocionais dos nossos clientes. Quando nós buscamos controlar essas dores de ordem física e emocional, precisamos fazer a reflexoterapia. E para fazer reflexoterapia, o cliente tem que querer. Bom, então, como calcular a quantidade de sessões para planejar o tratamento? Então, eu gosto de trabalhar com o meu cliente, com as minhas clientes, de três a quatro sessões. Não que seja obrigatório, não seria isso. Até porque eu não obrigo o meu cliente a nada. Se o meu cliente se sentir obrigado a fazer, quer dizer que ele não está fazendo a parte dele. Então, para a terapia, o meu modo de entender, para a terapia dar resultado, o cliente tem que querer. e querer é que é preciso querer mudar algumas coisas, alguns comportamentos. À medida que o cliente entenda este recado, o tempo de sessões, a quantidade, aí a gente volta aqui na pergunta do Wagner, a quantidade de sessões a gente tem como reduzir. Se o cliente é muito duro, eu não quero mudar, não sei o que tem, sei o que lá, vai para cinco, seis, sete, oito, dez sessões. Para mim, que estou fazendo trabalho, por um lado, é legal, porque eu estou recebendo mais, estou trabalhando mais. Pelo lado, o cliente está gastando mais, para ele não está sendo bom. Então, quanto antes eu conseguir colocar na mente dele que ele é parte da terapia, a quantidade de sessões a gente consegue reduzir. Então, é esse o recado. Mais de três, quatro sessões, o cliente já está em um estado bacana. Vindo uma vez por semana. Ah, Roberto, mas eu quero vir toda semana, eu estou super bem, eu gosto de vir, você é um cara legal, eu gosto de fazer a massagem, porque eu me sinto relaxado, relaxada, venha quantas vezes você quiser. Tem cliente meu, cliente minha, que vem toda semana, toda semana. Já está bem, coisa e tal, mas gosta, quer vir toda semana, ótimo. Eu faturo, trabalho, o cliente sai contente e assim a gente segue. Vamos para a sexta pergunta que o Wagner nos traz. Deixa o Gry e faça a sexta pergunta aqui. A parte de cima dos pés não é necessário se usar tanto por conta de se ter tudo embaixo dos pés? Então, Wagner, essa não é uma colocação correta. Por quê? Porque a parte de cima dos pés, a parte de cima aqui, o peito do pé, nós temos também muitos órgãos, temos muitos pontos reflexos. Certo que na sola do pé, na área plantar do pé, nós temos muitos órgãos. só que não é só na área plantar. Assim, nós temos na área plantar, nós temos aqui na parte externa do pé, aqui na parte interna do pé, nós temos pontos, como também temos pontos aqui em cima, a parte aqui do peito do pé, que vem a ser aqui a nossa parte do peito. Nós temos a parte de seios, tem parte de dentição, tem a parte do sistema linfático, sistema reprodutor, também tem pontos aqui por lá de cima. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer trabalhando aqui a parte de cima dos pés. Então, seja hábil, não é fazer o trabalho correndo, o cliente não pode perceber que a gente tem tempo. Você tem que fazer a coisa de uma forma cadenciada, sem correria, mas você tem que fazer massagem na parte plantar, fazer dedos, fazer as partes externas, as partes internas do pé, a parte aqui do peito do pé também. E temos também, tendo tempo, você também pode trabalhar aqui onde vem a panturrilha, no caso, para quem tem facite plantar, esporão de calcânio, trabalhar a batata da perna, já estou dando uma dica aqui para quem tem esporão de calcânio, problema na facite plantar. Trabalhar a panturrilha, experimente você aí, se você tem facite plantar, o esporão de calcânio, experimente apalpar a panturrilha. Vai doer? Vai doer? Porque ali tem um bloqueio de energia. Quer saber mais? Tem mais aulas e tem o curso também. Ó, aproveitar o momento aqui, pedir para vocês aí no YouTube, né? Dá uma curtida no vídeo, se você está gostando. Tem as teclinhas aí embaixo, compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, compartilha o vídeo, enfim. Eu acho que o vídeo é legal, ajuda as pessoas e vocês também podem me ajudar a fazer o canal crescer. Quanto mais pessoas tiverem informação, mais pessoas, nós conseguimos ajudar. Eu consigo ajudar e você aí que vai compartilhar também vai ajudar outras pessoas. Vamos para a última pergunta do Wagner. Ele pergunta assim, fazer algum tipo de escaldapés, se pode ser, pode, não, ou não precisa? Olha, Wagner, eu não faço escaldapés, tá? Ah, mas não é legal? É legal. Tem reflexoterapeutas que fazem e tal. É bacana, relaxa, tem as ervas, né? Usa-se muito no escaldapés a questão da aromaterapia, envolve outras técnicas, porque o escaldapés usa essências, coisas e tal, e o aroma ajuda a pessoa a relaxar, né? Só que para fazer escaldapés e fazer reflexoterapia, você vai precisar de mais tempo, tá? E tempo é dinheiro e também mais produto, né? Porque o escaldapés, os produtos custam, então, você vai ter que colocar um valor a mais além daqueles 50, por conta do custo e por conta do tempo, tá? Então, se você tem tempo, se você quer fazer, legal, faça. Eu super recomendo, mas eu não faço, ok? Então, assim, nós terminamos as questões que o Wagner González nos trouxe, tá bom? Deixe suas perguntas também, quando no próximo vídeo estaremos respondendo as questões. Aproveitando aqui que eu deixei um recadinho antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, para quem quiser alguma pergunta, eu vou responder aqui. No caso, a Clarice, a Neuza deu uma olhadinha aqui, a Clarice Carvalho perguntou. Bom dia, professor Roberto. Tenho uma amiga que é parapléstica. Não sente os pés e pernas. Ela expressou interesse em fazer reflexo. Gostaria de saber, ela não vai sentir dor nos pontos quando eu pressionar nos pés que estão com energia bloqueada? Mesmo assim, posso estar fazendo a reflexo e fará efeito nela apesar disso? Olha, Clarice, essa pergunta é muito interessante, né? Eu acredito que você vai ter resultados surpreendentes com a sua amiga, né? Deixa eu grifar aqui, a sua amiga é, a questão é que ela é paraplégica, ou seja, ela não sente pés, não sente pernas, né? É cadeirante, né? Obviamente, ela é cadeirante. Eu acho, eu já atendi, na verdade, uma cliente com situação semelhante, né? Não é que a pessoa vai sair andando, não é isso? Mas o efeito que a massagem vai proporcionar aguarda que você vai ser surpreendida, porque você vai, porque é aquilo que eu comento, a massagem nos pés, ela envolve a questão física do nosso cliente. Todos os pontos, todos, todos os pontos refletem a parte física e também refletem a parte emocional. Certo que tem pontos no pé que trazem mais emoção, mas todos os pontos no pé, ele traz uma carga de emoção, uma carga de apaziguamento, uma carga de tranquilidade, sabendo mexer, sabendo fazer, sabendo conduzir. Então, eu recomendo que você faça, assim, a massagem no pé da sua amiga e me mantenha informado, né? Traz de novo os questionamentos aqui que a gente pode responder e comentar os resultados que você conseguir com a sua amiga. A Célia, por favor, posso saber o preço da sessão? A Célia está dizendo. Eu não sei se a Célia, quando ela perguntou aqui, se ela perguntou a respeito da sessão que o Wagner pergunta, né? Ela está perguntando o preço da sessão. Esse preço aqui, se é uma pergunta direta para mim, tá? Se é uma pergunta direta para mim, o preço da minha sessão é R$100,00, tá ok? Bom, mas você recomenda cobrar R$50,00 aqui em cima? Eu recomendo você que está começando, né? Você não tem tanta experiência, você está começando, etc. Então, você começa, obviamente, em um valor mais baixo. De repente, você está atendendo na sua casa, você não tem um aluguel para pagar, você não tem N custos, né? Então, no meu espaço terapêutico, a gente tem aluguel, tem água, tem luz, tem papel higiênico, tem cafezinho, tem uma série de coisas. E, obviamente, quem paga tudo isso é o conjunto da obra, né? Então, o valor que eu acho que eu mereço receber pelo benefício que eu entrego para o meu cliente. Pelo benefício que eu entrego para o meu cliente, ele sai satisfeito, pagou ali o valor dos R$100,00, a dor dele, geralmente, vai embora, dor física e dor emocional. Só para dar uma passadinha aqui a respeito de condições, o pessoal que sofre com fibromialgia, no meu espaço, entra com dor e sai de lá, se não 100% aliviado da dor, mas 80% da dor vai embora. Então, eu acho que vale o valor que eu cobro. Cleusa está perguntando, né? Bom dia, professor, e bom dia, turma, a Cleusa está dizendo. Gostaria, deixa eu grifar aqui, Gostaria de saber, professor, se para desgaste no ombro, a reflexologia pode ajudar. O Cleusa, a reflexologia pode ajudar em muita coisa. Eu arrisco falar que ela ajuda em tudo. Ela ajuda. Agora, o quanto vai melhorar? Ora, se é um desgaste, obviamente que a gente não vai conseguir dar um 100%, né? Mas, o alívio da dor do ombro, lembrando, ombro, ombro tem a parte física, teve o desgaste, parte física, mas também ombro tem a parte emocional, né? Tem a parte emocional. Então, trabalhando, fazendo a massagem no pontinho do ombro, trabalhando as questões emocionais, o seu cliente contém com jeito, com habilidade, depois você me fala, você vai se surpreender com os resultados, tá bom? Isso, eu já respondi a perguntinha dela lá de cima, que eu recuperei lá. E é isso aí, pessoal. Deixem seus recados no grupo, né? Aqui no YouTube também. Comentem, né? Comentem, 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 que eu vou responder todos os questionamentos daqui para frente em vídeo. Assim, as respostas não ficam perdidas, né? E aí, quando alguém me perguntar sobre algo, e se algo já for respondido, eu indico o vídeo, né? E vocês também podem indicar o vídeo. Se alguém perguntar alguma coisa que vocês já sabem a minha resposta, vocês podem buscar lá o vídeo e falar, olha, deixa eu passar um vídeo do Roberto para você. O Roberto já respondeu isso, aí você me ajuda também, tá bom? Obrigadão, sucesso a todos, nos vemos no próximo vídeo. Compartilhem, curtam, indiquem para seus amigos. Se você quiser fazer o curso comigo, na descrição aqui do vídeo tem links para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Se você quiser fazer um curso presencial comigo, tem o WhatsApp, pergunta lá. Se você quiser fazer um curso online, né? Tem muitas pessoas Brasil afora, né? Tem pessoas fora do Brasil, mas tem uma colega da Alemanha que está fazendo o curso comigo, o curso online, que está dando um resultado surpreendente, tá bom? Sucesso a todos, a todas, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!